Música Uma raposa e um grow eram amigos. Um dia, a raposa convidou o grow para jantar. A raposa serviu uma deliciosa sopa em um prato raso. Como ela sempre fazia. O grow estava morrendo de fome, mas não pôde tomar nem um pouco da sopa. Ele não podia tomar a sopa no prato por causa do seu bico longo e pontudo. O grow foi para casa ficando chateado. Numa outra oportunidade, o grow convidou a raposa para jantar. O grow cozinhou um prato requintado e o deu para a raposa em um vaso longo e fino. Quando a raposa tentou comer a comida, a sua boca ficou presa no vaso. Ela foi para casa chorando depois de ter tido tantos problemas para tirar a sua boca do vaso. Como um convite que começou com uma amizade acabou se tornando uma vingança? Sim, porque eles não tiveram consideração um com o outro. Não importa o quanto a sua intenção seja boa. Ela não pode mais ser chamada de consideração se a outra pessoa se machuca. A sua boa intenção se transforma em mal entendido. E ambos os lados de dar e receber serão machucados. Os recentes problemas sociais, como barulhos em apartamentos, discussão entre vizinhos e pequenos e grandes conflitos diários, surgem pela falta de consideração. Como podemos praticar a consideração para que possamos fazer do mundo um lugar melhor onde todos sintam alegria? Minha bolsa está pesada. Eu estou cansado. Eu quero sentar. Ah, as minhas pernas doem. Eu quero sentar. E agora? Ainda temos um longo caminho a percorrer. Por que vocês estão agindo assim? Senhora, pode sentar aqui, já que tem muitas bolsas e seus filhos parecem cansados. Sim, estamos descendo logo. Então, não se preocupe e, por favor, tenha um pouco de descanso. É difícil levar dois meninos para qualquer lugar. Eu era assim também. Muito obrigada. O jovem lá embaixo parece ter um pouco de descanso. Trabalhar durante a noite e dormir durante o dia. Vamos sentar e ler um livro juntos, em vez de correr por aí? Ah, eu queria brincar mais. Mas tudo bem, mãe. Uma pessoa que me deixa confortável ao me mostrar afeição e atenção. Uma pessoa que ajuda sem que lhe seja pedido quando estou numa situação difícil ou preciso de ajuda. Quando recebemos esse tratamento caloroso, chegamos a mostrar a mesma consideração aos outros. A consideração dá uma impressão calorosa na nossa vida cotidiana sombria. É por isso que Deus nos deu a lição do amor para considerarmos e servirmos uns aos outros. O que Deus nos deu a lição do amor para considerarmos e servirmos uns aos outros.